E nesse vídeo um rápido comparativo entre o lançamento HW57 Pro e o modelo 37 Pro. Eu já trouxe um comparativo rápido assim também entre o lançamento 27 Pro e o 37 Pro. Vou deixar o link aí embaixo para vocês darem uma olhada. Bom, aqui é rapidinho mesmo, só comparando as principais funções. Assim que o meu 57 Pro chegar, eu vou trazer para vocês um review em detalhes e também trago um comparativo com o 37 Pro com o smartwatch em mãos. Fica bem melhor, mas aqui é só uma prévia para vocês terem uma noção, tá bom? Na descrição tem o link de review do 37 Pro, tem o link do vídeo que eu já fiz do 57 Pro explicando tudo sobre ele. E tem também os links de compra de cada um, você pode comprar boleto, cartão em várias vezes sem juros. Claro, fora os links dos meus grupos no Telegram. Sem mais enrolação, vamos lá ao que interessa. Então, aqui já tem um rápido resumo dos smartwatches. Tem assistente pessoal aqui no 37 Pro, aqui você não tem essa função. Carregamento sem fio nos dois. No 37 Pro ele tem um sistema de NFC funcional para você abrir fechadura eletrônica, coisa que não tem no 37 Pro. Ele tem um sistema de compartilhamento de localização, tem recursos chamados que tem também no 37 Pro. Os dois tem aquele recurso da coroa, que você pode gerar e ter interação com o sistema. O watch face personalizado tem nos dois smartwatches, colocar senha no sistema tem nos dois smartwatches. Esse sistema que divide até ela também tem nos dois smartwatches. Aqui ele mostra aquele recurso que eu comentei, que é uma novidade desse modelo. O NFC funcional, para você acessar uma fechadura eletrônica. Então você não precisa levar aquele cartãozinho junto, simplesmente você só aproxima o smartwatch e abre a fechadura. Bem interessante. Ele também tem NFC para pagamento, mas é somente para a China, não funciona para a gente aqui. Na questão de tela, ele traz uma tela bem grande, se eu não me engano é exatamente o mesmo tamanho da tela do 37 Pro. É uma tela com uma resolução bem alta, assim como o 37 Pro, e traz uma tela de 60 Hz. Bem interessante. É uma tela de boa qualidade mesmo. É claro, vou testar ainda e passar o feedback para vocês, mas a princípio é uma tela bem interessante. Muitas cores aqui para você escolher. Carregamento sem fio, igual aqui no nosso 37 Pro. Carrega bem rápido até, por um smartwatch desse preço, duas horas. É uma duração boa. A bateria não é muito grande, mas mesmo assim a bateria dura bem. Já já eu explico essa questão. Aqui tem mais algumas informações técnicas do modelo. Em termos de cores, você tem aqui o prata, o preto, o azul e o rosa. No 37 Pro, eita, roscou aqui. Branco, rosa, preto e azul. Então são as mesmas cores. Bom, descendo aqui, vamos lá. Deixa eu centralizar aqui a tela para vocês verem melhor. Lembrando que os dois estão com frete grátis e até seis vezes sem juros. Então o formato de pagamento é igual para os dois. Vocês viram que o preço é praticamente a mesma coisa. Bacana. Bom, descendo aqui, ele dá mais um resuminho aqui das funções do 37 Pro. Ele tem o NFC funcional, como eu falei. São várias funções nesse NFC dele. Você tem o sistema que mede a glicose do sangue. Muito interessante. Açúcar no sangue, que ele consegue fazer a medição. Recurso exclusivo que não tem no 37 Pro. Ele tem o assistente pessoal de voz. Você pode dar comandos. O pagamento NFC, mas só na China, como eu comentei, é a tela de 1.77. Aqui o recurso de senha do sistema e tal. Bom, vamos lá para a questão da tela. Realmente a tela é bem próxima, mas a tela do 37 para um pouquinho menor. É 1.75 contra 1.77 do 57. Então, o 57 tem a vantagem de estar na tela melhor. Melhor, não maior. Acredito que a qualidade seja bem parecida. Espero que seja superior. Mas, a princípio, acredito que a qualidade é bem parecida. A resolução de tela é praticamente a mesma coisa. Aqui o NFC, o negócio da glicose, o assistente pessoal, o sistema de localização. Então, ele tem vários recursos que o 37 Pro não consegue entregar, tá? Bacana essa parte aqui toda, já mostrei para vocês. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Na parte de saúde, esse 57 Pro está sensacional, tá? Ele vai ter aqui, ó, recurso que mede o batimento cardíaco 24 horas por dia. Tem o oxímetro, né, com um sensor novo aí que promete ter um resultado legal. No caso do 37 Pro, ele tem um sensor de batimento com o sensor aqui de pressão arterial. Mas, ele não tem o recurso de oxigênio no sangue, que é um recurso muito importante para os dias de hoje, né? Então, ele fica devendo isso. E, a novidade é o recurso que ele mede, né, o açúcar no sangue. Não tem, claro, no 37 Pro. Então, o 57 Pro realmente veio muito completo, né? Veio muito bacana mesmo. Então, para a saúde, ele está mais completo que o 37 Pro. Aqui, aquelas demais funções que eu já comentei com vocês agora pouco, tá? Aqui, a parte chamada, se puder adicionar os contatos, a mesma coisa que tem no 37 Pro. Então, na esquisita, não muda nada. A parte de watch faces, eu gostei que eles trouxeram 18 novas watch faces só para esse modelo. Isso é bem legal. Fora a loja, claro, que você pode baixar um monte de watch faces. A parte de customização de watch faces. Então, realmente está bem completo. Mais completo, claro, que no 37 Pro. E na parte de atividade física, também achei legal. Ele está mais completo que o 37 Pro. Aqui no nosso 37 Pro, você não encontra os modos de atividade física. Não tem isso. Mas, eu tenho um review dele no canal e tal, já mostrei para vocês. É um smartwatch que ele não tem tantos modos. Ele tem só o essencial mesmo. Fazer uma caminhada, uma bike, um ciclo trigométrico, uma esteira. Basicamente isso. O 57 Pro, ele vai além. Além de monitorar mais coisas na parte de saúde, ele consegue monitorar mais modos de atividade física. Como ele tem essa certificação IP68, então ele permite nadar, tá? Até um metro e meio de profundidade, 30 minutos. E tem mais modos. Você pode fazer um treino livre, levantar um peso, movimentos livres. Você pode fazer uma academia. Você pode fazer uma caminhada, uma bike, um ciclo trigométrico. Então, ele está mais completo para atividade física que o 37 Pro. Está sensacional. Aqui tem a medida do produto. Ele é um smartwatch de 43 milímetros. Então, ele é um tamanho médio. Assim como o 37 Pro. Então, funciona bem tanto para mulher quanto para homem, tá? O 37 Pro, ele é um pouquinho maior. 44 milímetros contra 43. Então, esse 57 Pro acaba sendo ainda melhor tanto para homem quanto para mulher. Porque ele não é muito grande, mas também não é pequeno. Então, ele fica muito bom para os dois públicos, tá? Bem bacana. Aqui embaixo tem mais informações. Bluetooth 5.2 aqui no 57 Pro. Bacana. Aqui no 37 é 5.0. Que já é um Bluetooth bem legal, mas no 57 está mais interessante. Na questão de bateria, eles não comentam exatamente aqui. Mas acredito que esse smartwatch, pelas configurações dele, ele vai aguentar também algo parecido com o 37 Pro. Uma média de 4, 5 dias, mas pode chegar até uns 6, 7 dias num uso bem básico, né? Então, assim, a princípio, o 57 Pro realmente veio bem mais completo que o 37 Pro. Ele traz recursos aí mais avançados, traz uma configuração mais avançada. Então, é claro, preciso testar os dois smartwatches, preciso... Os dois não, preciso testar os 57 Pro e aí trazer uma opinião mais concreta para vocês, né? Mas acredito que a princípio o 57 Pro seja um negócio um pouco mais interessante que o 37 Pro. Faz sentido, né? O produto chegou depois, o produto chegou agora com atualizações, com recursos aí mais atuais, né? Normal, né? Nada fora do normal. Seria estranho se ele fosse inferior, né? Como acontece, tem modelos que chegam bem depois, até mais caros e são inferiores. Mas aqui ele veio mais completo. Está realmente um conjunto muito interessante esse 57 Pro. Mas, enfim, assim como eu chegar, eu vou trazer para vocês o comparativo entre eles, tá bom? Na descrição tem o link de compra de cada um, tem o link do vídeo de cada um. Tem também os links dos meus grupos na Telegram. Tem lá um grupo somente com cupons de desconto, promoções em smartwatches. Tem outro grupo com reviews, sai um review novo. Já sai lá para você poder aproveitar. Às vezes o YouTube demora para te avisar do review. Mas no grupo é instantâneo, tá? Não tem delay, você é avisado na hora. É só deixar a notificação ativada. E é isso. Links aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.